Produção sustentável que valoriza pessoas, isso é ESG, um conceito que engloba práticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança, que já faz parte da cultura do agronegócio brasileiro. Nesta fazenda, vemos um bom exemplo de cuidado com as pessoas. Aqui foram construídos alojamentos individuais com conforto e humanização. Banheiros, cozinha, varandas, estrutura adequada para oferecer um repouso digno aos trabalhadores que optam por dormirem na fazenda. Até a produção dela melhora, porque ele tem um som melhor, acorda mais disposto, sabe que vai chegar, vai tomar um banho bem agradável, porque, para sinceridade, esse banheiro aqui é o banho mais gostoso que o da minha casa. Agro ESG é na FEMEC 2023.